Fala minha rapaziada aí, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que você precisa saber sobre essa treta aí que tá rolando com o nome de Bruno Magnato. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então rapaziada, pra vocês que não sabem aí, Bruno Magnato é vocalista da banda La Fúria. Então gente, na última semana, Bruno Magnato acabou seu relacionamento com o Tami Araújo. Até aí tudo bem, ela não revelou os motivos que fizeram aí eles terminar o relacionamento, só que Bruno Magnato hoje usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, pra falar que tem algumas pessoas usando o WhatsApp e se passando por ele e conversando com as fãs e depois fazendo algum tipo de chantagem. Ele deixou isso tudo lá nos seus stories, como eu falei. E eu vou mostrar tudo aqui, vocês vão entender todo o caso. E logo depois do vídeo nós vamos debater esse assunto. Vá logo comentando aqui o que vocês estão achando desse vídeo, beleza? Então vamos lá ver o vídeo que Bruno Magnato deixou em seus stories no Instagram. Bom dia família, que Deus abençoe a todos nós. Gente, eu parei o carro aqui agora pra falar sobre um assunto que está me incomodando muito. e eu tive que vir aqui falar com vocês sobre um fake que foi criado com o meu nome no Facebook e no Instagram. E é um rapaz, ele está se passando por mim, inclusive ele passa a WhatsApp dele e se passando por mim. Tem uma fotinha lá, como se fosse eu. Eu recebi dele porque ele teve a cara de pau de mandar uma mensagem pra Tami falando que ele trabalhava pra mim. E ele ainda teve a cara de pau, teve a cara de pau de pedir o WhatsApp de Tami e mandar e falar que trabalhava pra mim. E que eu que estava por trás disso tudo. E aí eu pedi o número dele, liguei pra ele. O cara é um vagabundo, gente, um marginal. Eu estou indo na delegacia, dar uma queixa. E está aqui toda a conversa, que eu ainda teve a cara de pau de conversar comigo no WhatsApp. Está aqui toda a conversa com ele. Vou estar postando pra vocês aqui. E deixar bem claro aqui o número do WhatsApp dele. Caso ele possa estar em contato com vocês ou estar conversando se passando por mim. Então, eu não tenho o Facebook. Eu tenho o Facebook antigo que eu nem uso. Eu não uso o Facebook. Só uso apenas o Instagram, que é esse aqui. Então, estou deixando bem claro pra vocês. Vou correr atrás aqui. Vou entrar em contato com o meu advogado. Eu vou atrás de você, viu? Vou atrás de você. Seu número está gravado aqui. Essa semana eu vou atrás da polícia. Eu vou pegar a polícia e vou bater na sua casa. Viu? Se passando por mim, fez face com o meu nome. Por certinho, pedindo foto nua. A fã. Um monte de fã vem reclamar comigo. Eu estou guardando você há tempo já. Viu? Porque entrou de férias agora a polícia. Senão, você ia se fuder, viado. Eu vou atrás de você. Eu gasto do meu dinheiro. Mas eu vou correr atrás de você pra lhe pegar. Pra você aprender. Viu? Aí agora, quando eu te ligo, você fica quietinho, né? Eu gasto do meu dinheiro, mas eu vou correr atrás de você pra lhe pegar. Pra você aprender. Viu? Aí agora, quando eu te ligo, você fica quietinho, né? Eu gasto do meu dinheiro. Você não pensa não, mas eu vou correr atrás de você. Você tem que olhar atrás. É só mais tempinho. Você tem que olhar. Eu te ligo, pelo menos pra você sair. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Galera, acabei de postar aí a conversa inteira que eu tive com esse imaginal Gente, me desculpe eu estar falando isso porque eu sei o pau que é Eu sei lá do meu interior Pra vir pra capital pra conseguir um sonho Esse sonho foi realizado há oito anos Pra chegar um filho da puta desse querer Estragar minha carreira, querer queimar meu nome Eu não aceito isso E eu como pai de família Pô, ter uma filha Um filho da puta desse pedindo Pedindo foto a filha dos outros Se passando por mim Eu vou até o fim, eu vou colocar esse cara atrás da cadeia Eu vou até o fim Me desculpe eu estar desabafando pra vocês aqui Mas eu tinha que postar isso Pra esse imaginal não fazer mais vítimas por aí A gente sabe que o processo demora Mas eu vou atrás E a gente vai conseguir pegar ele O mais importante eu tenho que é o número dele Pelo CPF a gente acha Vamos que vamos Vou procurar aqui no meu celular Mamília, eu tô revoltado de verdade Eu vou correr atrás Eu vou estar aqui, gente Postando Algumas vítimas que esse imaginal fez Pois é, rapaziada Esse caso aí é muito sério Isso aí que o Bruno deixou lá em seus stories No Instagram Eu gostaria de ver o seu comentário Você que tá assistindo esse vídeo aqui agora O que é que vocês acham disso tudo Comente aqui embaixo Lembrando a todos vocês também Que não são inscritos aqui no canal E que caiu aqui por paraquedas E se veio aqui pesquisando também Não se esqueça aí de se inscrever em nosso canal Deixar o seu like E ativar o sininho de notificações Que é pra você se lembrar Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E se você quiser saber todos os lançamentos Antes de todo mundo É só me seguir lá no meu Instagram Lá você fica por dentro de todos os lançamentos E também ficar sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado Aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo